Filho, eu tenho certeza que o Palmeiras vai ser campeão, não precisa ficar assim. Faltam poucas rodadas, vai dar verdão. Eu tenho um segredo pra te contar. Hum, pode falar. Eu sinto cheirinho de herpita. Não confia no Palmeiras? Acha que vai dar Flamengo? Eu senti isso. Em 2009 foi horrível. Eu achei que esse ano ia ser diferente. Não dá pra confiar no Cuca. Ele ganhou Libertadores. Foi cagada. Puta que pariu. Vai ser foda se o Verdão perder essa merda. Esse moleque vai parar de torcer pro Palmeiras. É ótimo. Aqui vai ser mais pausamos.